os seus designers e vou falar um pouquinho dele tá bom pessoal vou colocar essa embalagem aqui ó e vou falar dele aqui ó olha aqui ela vamos ver como é que ele funciona e só isso é só pequenas dicas para você saber como funciona esse tipo de produto tá bom não é nada demais só para você ver os design o tamanho dele as dicas aqui para você não tá arrebentando esses microfones tá jóia então vamos lá em primeiro lugar vamos medir ele só ó olha olha aí ó aproximada de 18 centímetros e meio a ele por 5 por 2.20 tá bom então pequeno tá pesado resistente ao design dele como é bonito e bom só muito bom mesmo muito bom mesmo esse microfone tá bom bom pessoal ele vem com esse cabo aqui ó olha aí ó ele ia mostrar assim para vocês e vem com esse cabo com esse cabo aí ó com quatro metros tá esse cabo tem quatro metros de comprimento olha as cabeças dele como é diferente diferenciada olha aqui também o design olha aí olha aqui dentro tá então vamos ver como é que funciona pessoal bom as dicas primeira aqui olha aqui ó todo microfone ele tem aqui um pontinho tá vendo ó tá vendo aqui ó um corte aqui também você vai ver que vai ter um corte olha lá tá vendo esse corte aí ó pessoal se você não souber utilizar tem gente que vai por os pinos vai por aqui ó vai por aqui ó e por aqui a encaixa aqui ó perfeitamente tá tudo certo mas se você não tiver essa dica quem não sabe vai encaixar se você vai encostar assim ó você vai tentar tentar e vai fazer o que só quebrar isso aqui afundar para dentro você utilizar corretamente pessoal olha aí olha o cortezinho olha o corte aqui você não vai errar ó da do jeito que tá o corte aqui ó você vai colocar esse corte aqui ó olha lá tá vendo ó ó pessoal mesmo lado ó nem tem esforço pronto ó você encaixou aí ó seu microfone aí corretamente para você usar aí de boa tá bom para tirar também pessoal olha aqui ó aperta aqui ó você nunca vai identificar o seu microfone lembrando pessoal com qualquer microfone eles são sensíveis se isso aqui como esse microfone ele é pesado caiu no chão vai arrebentar e aí você vai ficar no prejuízo que ele vai parar de funcionar tá bom tendo cuidado no seu microfone você tem muito tempo então pessoal essa era a dica olha lá ó se eu for encaixar assim olha lá o corte ó vamos aqui ó o corte tá vendo ó olha aqui o outro corte olha aqui ó eu vou ter ele o contrário olha lá o corte ó ó não entra tá vendo ó você vai forçar você não sabe você vai forçar e vai quebrar esses pino tá bom então corretamente olha aqui os pino olha aqui o pino você vai fazer isso ó ó vai aqui ó ó ó ele entra sem esforço tá bom pessoal bom essa dica pessoal que eu tinha de dar aí para vocês entendeu é para quem não tinha como ser conhecimento você que não tem conhecimento aí queria comprar um microfone não sabia ou se ou como comprar ou ia comprar mas não sabia manusear ou tava com medo de comprar e não sabia como como fazer para usar sem quebrar sem identificar o seu produto esse é uma dica tá bom pessoal alguém gostou dessa pequena dica dá seu joinha se inscreve no canal para receber mais atualizações e vídeos novos estamos sempre postando alguma coisa diferente sobre elétricos e eletrônicos valeu e até o próximo vídeo